Ronaldinho Gaúcho atirando pra Romário, Romário não foi nas Olimpíadas, mas você pode vir aqui a Marinho Móveis. Hoje, dia 12, Dia das Crianças, que tá acontecendo uma festa tremenda, as crianças brincando, se divertindo, e você pode trazer os seus filhos, comprar esses móveis que tem aqui com preço de detonar e aproveitar, porque tem palhaço aqui, tem pipoca, tem tudo pra você, Algo Donoso. Criança espontânea, isso que é bom, não é? Agora, vamos contar nesse preço que tá acontecendo hoje, no Dia das Crianças. Então, a surpresa, hoje, em termos de preço, somente hoje, no Dia das Crianças, quinta-feira, é que você vai comprar com um estofado de mil por quinhentos. Maravilha! Mil reais, mas mil reais é estofado bom, normal, parece uma moda mais linda. Não, e hoje, no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, você leva qualquer um desses estofados, pode mostrar, por quinhentos reais, avise os amigos, os parentes, venha todo mundo. Gente, pode acreditar, são as duas peças, lembra, tem estofado de almofada só, tem capitoneira, como você tá vendo aí agora, qualquer um desses com estofados, por quinhentos reais, mas é somente hoje, Dia das Crianças. E ainda tem presente. Pra completar, né, o presente para o seu filho. Uma bola, todos os filhos vão ganhar, mesmo se você comprou, não, o estofado. E a poltrona é presente pro papai e mãe. Comprou qualquer conjunto estofado, leva na hora uma poltrona. Vem, escolhe, já leva embora, já põe no quarto do seu filho, que isso é uma delícia no quarto. Então, já notou, já avisou todo mundo? Olha, hoje, aqui na Marinho Móveis, na Raposa, vários quilômetros, 21, tá acontecendo uma festa pras crianças e uma festa pra você que quer colocar esses móveis aí com esse preço, hein, Wagner? Uma história importante, você não pode deixar pra última hora, mas estaremos abertos até as 20 horas, tá? Então, tem que vir que é somente hoje essa promoção maluca, tá? Só hoje, telefone pra qualquer dúvida. 7922-9192. Hoje, não vá perder o Zap Break do Shop Tour aqui na Marinho Móveis.